Mais um dia aqui, caçando. É isso. E olha só, temos um bom início, cara. Esse Lewandowski aqui é sensacional, né, mano? Uma cartinha, fique de olho o Lewandowski, 93 de overall, mas esse backhand aqui, ele é brabo. Assim como aconteceu no outro draft, ele aparece, só que eu não tenho a posição dele na tática, não tem problema. Vamos pegar ele. Mano, parece até uma repetição do draft retrasado. Eu acho que vieram os mesmos jogadores ou bem parecido. Ou eu tô maluco, porque eu tô todo dia aqui gravando vídeo e sei lá, né? Olha, me parece muito, hein? Krauch, Salah. Vamos pegar o lendário Krauch aqui, velho? Não, não, não. Peraí, vamos de Salah. Vamos deixar o Krauch fora? Vai que a EA, como eu não peguei o Krauch, me traga ele. Vocês sabem do que eu tô falando, não sabem? Ginolá Fantasia. Já tanto tá vendo uma piada aqui no canal, o homem não aparece. Mas vamos lá. Eita, que esquece. 78 Watkins. Rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal. É muito importante, cês tão ligado. E vamos pra cima, ó. Outro fantasia aqui, Heroes, hein? Já veio o Krauch, agora o Kwaite. Ah, o Kwaite eu vou pegar, não tem jeito, tá? Bom, de ataque a gente já sabe ali no time titular que o Ginolá não vem, porque a gente usou todas as posições agora. Vamos ver se a gente consegue um time agradável aqui na meiuca também. Mas essa meiuca aqui tá de chorar, hein? Nossa senhora, mano. Que isso, hein? Só o backhand. O backhand joga de MC também, ele vai ser titular nesse time. Mas o resto aqui, ó. Isso aqui é lixo, lixo, lixo. Ou melhor, né? Atualizado pra 2023. Não é mais lixo, não. É bagre. Bagre, 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 mano. Vamos pra zaga, vai. Ei, zagueirinho. Começou já mais ou menos também, pô. Tamo com azar, hein? Botei até o Thiago Silva. Mais um zagueiro. Rapaz, esse draft vai ter que ser... Mano, acho que a gente vai ter que montar outro time aqui. Lateral esquerdo. Aqui foi bom. Aqui foi bom. Eu vou pegar o Davis, não vou pegar o Cancelo não dessa vez. E no gol, quem vem... Poderia ter sido melhor. Vou pegar aqui o Schmeichel. Ok. Tem que mudar muita coisa, gente. Preciso de um lateral direito, tá? Ó, pra começar, já vai ser titular lá. Tá? Ele joga de meio campo central. Se liga, gente. Ele é baita... Essa cartinha do backhand, ela é baita... Mano, muito bom. É muito bom esse backhand. O backhand normal, o icon dele normal, eu não curto tanto. Agora, o icon tot dele é surreal de bom. Parece que a do Ney foi lá e... Não, pera aí que a gente vai deixar o cara bom mesmo. Goleiro reserva. Trepezinho. Já vira o nosso titular. Preciso de um zagueiro em meio campo central, atacante. Nossa. Lateral direito, também tô precisando. Olha o nosso lateral direito titular, mano. Meu pai amado. Eu preciso de um zagueiro bom também, porque o Thiago Silva ali, né? Aquela cartinha dele já não dá conta do recado. E aí temos um problema. Rafa Marques ou Arnold? Vou botar o Rafa Marques aqui, tá? Torcer pra vir outro lateral direito melhor. Opa. Opa, opa, opa. Casemiro. Joga de MC esse Casemiro? Não, só o volante. Temos o Dele Alli. Dele Alli de fantasia e o Nakata. Acho que o Nakata joga de MC, não joga? Joga. Então o Nakatinho vai vir. Dele Alli joga também? Também joga de MC. Mas aí entre Nakata e Dele Alli... Deixa eu ver. O Nakata é mais rápido. Perde na finalização. Ganha no passe. Perde na condução. Perde na defesa e no físico. Esse Dele Alli é meio bom, cara. Mas eu vou pegar o Nakata mesmo assim. Não deu pra você, Dele Alli. Opa. Bruno Guimarães. Interessante. Mas tô achando o draft bem abaixo. Uh! Aí fala dele, né? O draft tá abaixo e toma um Benzema aí pra ficar quietinho, Lucas. Bom, a gente resolve o nosso problema no ataque, né? A gente tem um ataque bom agora com o Benzema e Salah. Por que que nunca veio o Gabriel Martinelli que eu quero, gente? É uma cartinha 92, 93 ou 91. Não lembro agora. É muito boa. Eu tirei duas vezes só. Mas nunca vem pra mim. Ou falo. Dá pra tentar. Dá pra tentar trazer esse homem aqui, né? Vamos trazer o melhor. Não tem jeito. Precisa de um meio campo central, um lateral direito ainda. E aí? Me manda o lateral direito. Mandou. Tá aqui. Mas mandou também o Pelé. E aí a situação, gente? E mandou o Van Dijk. Dói fazer isso? Dói. Dói demais. Mas tive que deixar o Pelé fora e o Cruyff fora dessa. Porque eu precisava de lateral. Só por isso, mano. Só por isso. Busca. Oh! Tá vendo aí, Donnie? Bate aqui, mano. Bate aqui. Que isso? Aí eu gostei, pô. Temos o Pelézinho. Tá? Vamos lá. Poderia vir um homem, hein? Poderia vir um homem, hein? Insigne. Faltam duas cartinhas. O André ficou fraco, eu acho. Algumas posições a gente tá muito carente. Tá. Veio mais duas laterais direitos. Se eu não tivesse pego, naquela hora, pego o Cruyff. Mas eu ia saber se aparecer esses caras agora também, né, mano? Deixa eu ver o Philips. Joga de meio campo central. É o seguinte, gente. O ataque ficou legal, né? Esse Benzema. Dá pra... Daria pra fazer isso. Deixa eu ver se o Coit aqui, White, joga de meio campo central e joga. Olha, dá pra fazer uma doideira aqui, velho. Fazer isso aqui. Tipo, a gente vai ficar totalmente inimigo do... Do entrosamento. Se liga. Três de entrosamento, tá? Fraquíssimo de entrosamento. Mas um time bem interessante. Ninguém marca nesse meio campo e aí o Pelé entraria aqui de meio campo ofensivo. O time mais remendado. Inimigo do entrosamento. Ao mesmo tempo, um ataque interessante. Será que daria conta do recado? Bom, vamos ver isso. A gente vai jogar com esse time. O homem não veio de ir lá, mas ele não vem pra mim de jeito nenhum. E vamos pegar o treinador. Bom, o time é inimigo do entrosamento, mas... O Potter deu um pontinho em entrosamento e a gente vai botar ele no time. Não tem problema. E a gente tem aquele trio maravilhoso de novo, né? Pelébens, Emae Becken, Icon Tote. Cara, um time inesperado, remendado, sem entrosamento. Vamos pro jogo pra ver o que a gente consegue. Opa! Temos um oponente com um time da hora. A zaga dele tá excelente. Agora vamos ver se nosso time remendado vai dar um jeito nisso, gente. Tá? Esse é o problema. Nosso time remendado precisa tancar esse time aí. A gente tem um Davis que é rápido pra... Ah, foi nada, mano. Foi nada. O cara já pediu pausa aí, mas não foi nada. Boa bola. Olha o Becken passando. Bola pro Becken. Será que ele consegue dominar? Ai, corda, mas chegou bem. O cara é corajoso, mano. Olha que bolão, mano. Rapaz, vai Davis. Vai Davis. Ah, perdeu pro Carvajal assim, Davis. Agora ele deu um carrinho. Nossa senhora. Boa. Nakata tirou, Tomori. Davis. A gente tá ainda encontrando nosso melhor futebol. Era uma boa bola pro Salah, mas... Aí, Benzema, boa. Cara, que jogo truncado e feio, velho. Ai. Nossa, quase. Pra toda jogada foi um horripilante. Boa, Pelé. Aguentou bem. Olha o Salah de direito. Mentira. Que defesa mentirosa, mano. Já tinha passado da bola o goleiro, velho. Foi lá e estipou o bração lá atrás. Vai. Chega batendo. O jogo tá todo quebrado. Os tipos estão arremendados. As jogadas são todas horríveis. Mas o Tomori marcou. 1x0. Vamos. Mano, o cara ficou pistola, acho, tá? Um gol. Ó, esse backhand que eu falo pra você. Ele é pelão, mano. Backhand. Ai, com o tot. Ô, bola. Ó, o Pelé. Ai. Vai, Pelé. Que isso? O Pelé tá me olhando com a trave. Só ele, mano. Vai passar o Salah lá. Boa jogada. Boa jogada. Cruzou. Pelé de novo. Nossa, catou no cantinho. Que defesa do Dudu aqui. Mas o jogo tá truncado, gente. É um erro de passe aqui, outro lá, o tempo todo. Ó. Os jogadores parecem que não querem fazer um passe certo. Isso. Saiu como? Da jogada. O Salah não me deu opção. Ai, não. Ô, meu latera. Vai marcar. O Ninho vai passar batido. Rafa Marques botou. Ô, Rafa Marques. Mano, não faz sentido. O Davis tá perdendo fácil pro Carvajal. Sério, não tá fazendo sentido isso pra mim. Tomori ficou pra trás. Tudo começou pra arrancar o Davis lá que perdeu pro Carvajal. Ficamos sem lateral esquerdo. O ataque foi exatamente naquele lado. Pô, e o Tomori, mano? Botou corpo na frente. Dois a um no placar e a bola a bola. Ficou bola. Vai entrar a hora aí. Ninguém na área, mano. Fora do Bahia é um monstro. Esqueci disso. Pensei que ia ganhar fácil dele. Ah, Davis. Vamos ganhar uma no corpo. Ah, velho. Atou. Duas falhas lá pro lado do Davis, hein. Duas falhas lá do Davis. Mas, mano, o Davis é rápido, mas tá perdendo todas. Vai entender. Tava na vantagem, mas não. Ó o Pelé. Aí o Pelé brinca. Três a dois. Três a dois. Tamo na frente de novo. E o Pelé de novo fazendo um golaço. Cara, tem que pegar esse Vini Júnior. Traoré. Isso, Traoré. Mostra como é que se faz pro Davis. Ó o Traoré de novo, ó. Defendeu e apoiando bem. E tocando bem. E o Salah. E o Salah. Vamos. Que gol, velho. Traoré é o nome da jogada. Fez tudo. Defendeu e atacou como ninguém. Aí Davis ganhou uma. De novo o Traoré. Tá fazendo o nome dele nesse vídeo aqui. Tentou o cruzamento. Tentou de novo, escantei. Robbenzema. Nossa senhora. Mas é, nosso time remendado tá muito bem, né? Tivemos duas falhas do Davis. Que custaram muito caro. Foram dois gols. Tá? Mas, no geral, o time tá bem. E agora, só fazer o papel no segundo... Opa, tentei driblar aqui. Não deu certo. Ué, cadê o time dele? Tá tudo lá atrás. Que estranho que ficou, mano. Bola pro Benzema. Ó o Benzema. Tem tudo... Como é difícil tirar a bola do Benzema, mano. Que isso? Ele cola a bola no pé, tá vendo? Traoré de novo, correndo atrás do Vinicius. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Fechou dois. Bem, bem, bem. Vai passar o Beckham. Ó o Beckham. Ai, quase, mano. Vai, quase que o Tomori marca. Pelé, na verdade. Ó o Davis ficou pra trás de novo. Agora a gente toma. Aí a gente tomou. Mais uma vez em cima do Davis. Interessante que partida ruim que faz o Davis, mano. Boa jogada. Ó o Benzema. Ó o Benzema na hora do chute, cara. Na hora do chute. Pô, tá 4x3, velho. Tá perigoso de novo o jogo. Boa jogada. Pelé. 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 É o dia dele. 5x3. Aí, ó. Davis, como é que se marca? Ah, não. O que que é que se... Mano, viajei. Não, 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 não. Traoré tava perfeito na partida, cara. Eu viajei. Cara, inacreditável. De novo a partida fica apertada, mano. Esse jogo aqui tá muito doido. Boa bola. Aí a gente faz. 6x4. Parece que é pra ficar com dois gols de vantagem. Vai lá e diminui. Eu faço mais um e assim a gente vai. White marca. De novo vem com o goletão botando na frente. Caramba, velho. Não é possível. 6x5, tudo gol igual. Tudo vai lá pelo cantinho e dá certo. Inacreditável, mano. Boa. Ó o White de novo. Sem entender. Parece que o FIFA tá deixando. Tipo, os goleiros não fazem defesa nenhuma. Impressionante. A defesa não trabalha, não funciona. Não deixa ele fazer aquele tipo de gol de novo. Não é possível. Traoré cansou. Boa. Isso. Não vamos deixar o cara fazer esse gol de novo. Boa. Tira essa bola desse canto aqui, mano. Foi jogada. Ó o Benzema. Foi uma puxada e dribleu dois. Jogadaça. Sala não conseguiu driblar. Isso. Não deixa. Não deixa lá pro canto da área, senão ele vai fazer gol com um golitão lá. Aí. Traoré bem. Meu Deus. Não é possível, mano. O que foi isso? Acho que o cara vai desistir. Tá com o cara. É, desistiu. Mano, faltava 5 minutinhos pra acabar o jogo. 7x5. O jogo muito doido, cara. O que eu entreguei de gol nesse jogo aqui não tá escrito. Todos os gols. A maioria eu acho que eu entreguei, né? Que foi passe errado. Mano, os laterais, o Traoré jogou bem. No finalzinho ele teve azar, mas ele jogou bem. Olha isso. 17 chutes contra 8, mano. Os goleiros não funcionaram. Porque tem dia, você joga aqui, o goleiro funciona. Hoje eles não funcionaram. Por isso é placar aí gigantesco. Nenhuma defesa difícil, assim. Nada demais. Enfim. O time remendado deu certo. Essa é a verdade, né? Pelé jogou muito. Benzema nem se fala. Esse Benzema aqui no jogo é um monstro, tá? Talvez uma das melhores cartinhas. E a surpresa foi o Traoré. Que ensinou o Davis como é que se faz. Apesar de ter errado também. Tamo junto e até o próximo vídeo.